COMPO DAS CRIANÇAS Escova, escova, escova Nos cantinhos de ladinho Escovar os dentes e deixar tudo limpinho Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Nós conseguimos, está tão limpo Brilhante e branco, está tão lindo Escova de manhã e de noite também Dentes limpinhos nos fazem tão bem Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Oi! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Quem será que iremos encontrar neste ônibus a passear? Quem será que iremos encontrar enquanto vou passear? O médico diz a saúde é um tesouro, cuidem do outro A saúde é um tesouro, o médico diz a saúde é um tesouro Não esqueça de cuidar um do outro A professora diz Um, dois, três, A, B, C Vou aprender com vocês A professora diz Vamos aprender e esperto você vai ser O cientista diz Vamos misturar a reação Vai estourar! O cientista diz Tive um engano e agora estou brilhando O músico diz Toque bateria, dedilhe a guitarra Cante uma canção O músico diz Siga a batida e bate o pé no chão A bailarina diz Dê a volta e gire Rodopie Dê a volta e gire A bailarina diz Dance com alegria Com graça e elegância O astronauta diz Vamos bem alto No meu foguete Lá no espaço O astronauta diz Melhor se segurar Três, dois, um Vamos lá! O cozinheiro diz Amo cozinhar Fazer um bolo pra saborear O cozinheiro diz Amo comida Eu acho uma delícia O motorista diz Espero que tenha gostado De cantar a música pra todo lado O motorista diz Que bom te conhecer Em breve vamos nos ver A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Jogar é legal e você adora Então vamos brincar em casa toda hora Desenhar e pintar Desenhar e pintar ou ler um livro Passar biscoitinhos pros meus amigos Construir de tudo com blocos coloridos Brincar com argila e fantoches divertidos É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Ajudar com toda a limpeza Ajudar com toda a limpeza Deixar o chão uma beleza Cantar da janela é muita diversão E ver desenhos na televisão É bom brincar e rir sem parar É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Hooray! Hooray! Oi! Eu sou a Elis E eu comprei um presente pra Eva Um presente pra mim? Obrigada! A pra ele Uau! O que é isso? Justiceira! Giz de cera tem um pra você Giz de cera muitas cores pra ver Giz de cera eu quero um Giz de cera com vermelho, verde e azul Este é o vermelho, brilhante e tão vivo Pinte de vermelho, amassar com seus amigos Este é o verde, uma cor lindinha Pinte de verde esta bela folhinha Giz de cera tem um pra você Giz de cera muitas cores pra ver Giz de cera eu quero um Giz de cera com vermelho, verde e azul Este é o amarelo, alegre e vibrante Pinte de amarelo, este sol brilhante Este é o azul, legal e intenso Pinte de azul, este céu imenso Giz de cera tem um pra você Giz de cera muitas cores pra ver Giz de cera eu quero mais Giz de cera eu quero mais Giz de cera você gostou eu amei demais Vejam só o que eu achei um barquinho colorido Salta, rola, pula e corre é muito divertido Vejam só os meus amigos Traboche para cima Não se esqueça do gira-gira Que gira-gira e... Gira! Brinda um pouco no balanço Sacode, vai e vem É hora do escorregador Pronto? Eu vou também! Vamos, Eva! Pendurados como macacos Vamos nos divertir Pegue um frisbee, jogue a bola Cuidado pra não cair! Adoro brincar e curtir Com os meus amigos Já é hora de ir embora Nos vemos outra hora Tchau, tchau! Quando é verão está bem quente Um dia de sol esquenta a gente Quando é verão está bem quente Sorvete! O sorvete é o que queremos Cereja vermelha Vai em cima De chocolate Ou de baunilha Cereja vermelha Vai em cima Um sorvete Um sorvete é o que queremos Caramelo e biscoito Por um sorvete Eu fico afoito Chiclete, creme De morango Sorvete! Sorvete! Um sorvete é o que queremos Colher de alegria Na casquinha Coberturas e waffles também Colher de alegria Na casquinha Sorvete! Um sorvete é o que queremos Você não quer saltar como um coelho Ou pular como um canguru Me ergo como um gato Cantar como um cucu Você quer saltar como um sapo Ou zumbir como uma abelha Nadar como um peixe E latir como um cachorro Se mexe como os animais Salsa como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Não quer andar como um camelo Falar como um papagaio Voar como um pássaro Chiar como um furão Não quer correr como um leopardo Rastejar como um caracol Rugir como um leão Ou apitar como a baleia Se mexe como os animais Passa como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Se mexe como os animais Faça como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Tchau, tchau Nos vemos em breve Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, mexe tudo de uma vez Sete, oito, espere um pouco Nove, dez, mais uma vez Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, mexe tudo de uma vez Sete, oito, espere um pouco Nove, dez, mais uma vez Um, dois, um bolo de arroz Três, quatro, farinha no prato Cinco, seis, mexe tudo de uma vez Sete, oito, espere um pouco Nove, dez, é a sua vez Gatinho, gatinho, por onde andou? Fui pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, 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 que fez pular Brinquei com os patinhos e fiz cocó Gatinho, gatinho, por onde andou? Fui pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho, com quem correu? Como um cachorro que latiu Gatinho, gatinho, por onde andou? Fui pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho, que você viu? Dois porcos fazendo... Gatinho, gatinho, por onde andou? Gatinho, gatinho, por onde andou? Fui pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho, que você viu? Um galo cantando Có, 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 aricó Campo das crianças Inscreva-se para assistir mais